E aí, tudo bem? Antes de eu começar esse vídeo, que é oficialmente o primeiro do Banana Books, eu queria dizer algumas coisas que você descobre quando começa a gravar vídeos. Primeiro, o seu QI, quando a câmera liga, cai aproximadamente 30 pontos. Então pense em mim como uma pessoa levemente inteligente, apesar do que vocês estão vendo. Por favor. Segundo, o meu QI caiu 30 pontos, então eu não lembro mais o que eu ia falar. Acho que era só isso. É, seguinte, como eu falei, esse vai ser um vídeo no qual eu vou mostrar algumas das coisas que chegaram pra mim esse mês, e os livros que eu li, pra gente ver se eu consigo decidir sobre o que eu vou fazer esse vídeo. Comprei Norte e Sul, da Elizabeth Gaskell. Eu comprei porque eu me interessei muito pela série da BBC, que eu assisti, em 4 episódios. É bem legal, tem o Richard Arnittage, então meu QI acabou de cair mais 5 pontos. Eu vou ler um dia, não é alguma coisa muito prioritária, porque esses romances de época eu tô lendo mais de tempos em tempos. Junto, eu comprei o meu box do Senhor dos Anéis. Ha! Porque uma hora eu ia ter que ler esses livros. É Senhor dos Anéis. Mesmo que eu não gostasse, eu ia ter que gostar. Junto, eu comprei Rant, do Chuck Palahniuk, que é o mesmo autor do Clube da Luta. É um livro que parece completamente viajado, mas tudo bem, pelo que eu entendi, esse autor só escreve coisa meio viajada. Ele é um autor que, se tivesse que escrever como Nicholas Parks, preferiria ser um mecânico de caminhões, ou caminhoneiro, alguma coisa do tipo. Promoção da Submarino, O Derrotista, do Joey Sapo, que eu resolvi ler, porque o Pipoca e Nanquim elogia muito, e também a Patrícia Pirota, que é uma outra senhora que faz resenhas no YouTube. Muito melhor do que eu, acredito. Uma História de Sarayego também. As Cronicas Marcianas, que eu comprei o livro, mas eu ainda não li. E eu resolvi comprar a quadrilização. Filho de Prato, do Rafael Dracum. Eu gostei muito da trilogia, ou dos três livros que saíram até agora, de Dragões de Éter, mas eu não fiquei muito impressionada com o outro livro dele, que era Espíritos de Gelo. No Sebo, eu comprei toda a saga O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, que, tipo, o Érico Veríssimo é foda. Eu li dois livros dele e já tô completamente apaixonada pelo jeito de escrever, pela qualidade da história e da escrita em geral. Então é O Continente, volume 1, O Retrato, volume 2, e O Arquipélago, que é dividido em dois livros, e é o volume 3. Eu comprei a edição especial de 50 anos, Laranja Mecânica, que fiquei super feliz porque entrei em promoção no dia do livro e eu sou, tipo, fã de Laranja Mecânica. Não, ainda não assisti o filme, mas eu li o livro. Eu tenho outra edição do livro, que também é muito bonita. A editora Alec fez um trabalho bem legal e esse vem ilustrado. Ilustrações do Angeli, do Dave McKean, que trabalhou também com o Neil Gaiman em Sandman, em Coraline, em Livro do Cibitério e muitos, muitos outros. E tenho um terceiro, Oscar e Grilo. Eu também tenho mais algum livro, devo ter em algum lugar, desculpa. E nem se perdem, acho que em livros é complicado. Esse mês eu li 1.4, do Mike Lancaster. É continuação de 0.4, os dois são em inglês. É ficção científica, é bem complicado de falar sobre esses livros. 1.4, 0.4 eu gostei muito. 1.4 eu gostei mais que no final. O resto do livro foi meio arrastado, não fazia muito sentido. Enfim, eu li Ana Terra, que é do Érico Veríssimo. Ana Terra é uma parte do Tempo e o Vento, que são os livros que eu acabei de mostrar. É o conto de uma personagem que ficou muito famosa. Existem dois contos que foram publicados como livros separados, mas que também fazem parte do Tempo e o Vento. É Ana Terra e um certo Capitão Rodrigo. Eu tenho os dois, que eu comprei pra ver se eu gostava, pra ver se valia a pena comprar o Tempo e o Vento. Aí eu li Ana Terra e Dani, seu Capitão Rodrigo, eu vou ler tudo. Ler todos. Eu li Harry Potter e a Câmara Secreta. E eu peguei o Sorcerer's Stone, mas esse eu li no mês passado. Esse mês eu li o The Prisoner of Esquivar. E eu não vou levantar agora pra pegar, porque eu perigo isso. Eu tô relendo os livros de Harry Potter agora em inglês. E tipo, é muito lindo, cara. É simplesmente foda. Eu pensei em fazer uma série de vídeos sobre a releitura de Harry Potter, mas descobri que já estão fazendo isso na internet. Em português, não em inglês, mas já estão fazendo... Eu esqueci agora o nome de quem está fazendo. Mas enfim, eu achei que é Harry Potter, gente. Não precisa dizer muita coisa. Só que eu tô gostando dele ainda mais em inglês do que eu gostei em português quando eu era mais nova. Eu li também É Melhor Não Saber, que eu terminei por pura força de vontade. Não que seja um livro difícil, é que é um livro irritante. Eu não gostei de nenhum personagem nesse livro. Nenhum. Enfim, eu li um outro livro dessa mesma autora, da Chevy Stevens, que foi a melhor... não... não. Foi... qual era o nome? Identidade Roubada. Identidade Roubada eu gostei bastante. Os dois são escritos no mesmo estilo. É a mulher que passou pela situação do livro contando pra psiquiatra dela ao longo de 28 sessões. Nesse caso, eu acho que até foi menos. Eu não tenho certeza. Mas enfim, é... O primeiro livro dela eu achei muito bom. Eu gostei da personagem e da história que ela construiu. Apesar de ter alguns personagens irritantes, esses personagens irritantes se multiplicaram pelo meu que é desaparecido nesse livro. Não gostei de ninguém. Não. Pra ser justa, eu gostei do Serial Killer. Mas ele me decepcionou quando ele não mata ninguém. E por último, eu li Feliz Ano Velho, do Marcelo Rubens Paiva. Ele é um autor brasileiro. Foi um best-seller na época em que foi lançado. Acho que foi em 1982. É um livro super legal. É linguagem coloquial. É uma leitura simples e é divertido. Ele é levemente machista. Tem umas ideias meio assim... É bastante cômico também. E conta todo o processo de adequação. Como seria adequação? Adaptação do autor, que é o Rubens Paiva. Porque quando ele tinha, acho que 18 ou 19 anos, ele foi dar um mergulho em estilo tio patinhas. Mas descobriu, do pior maneira possível, que o lago não tinha profundidade. Ele acabou quebrando coisas que não deveriam ser quebradas. E virou tetraplégico. Então, aqui fala um pouco do processo de adaptação dele a essa nova situação. E eu achei super legal, porque ele não é deprimente. Ele não fica se culpando. Ele vai pensando naquela maneira positiva. Apesar dele ser jovem e ter perdido o movimento do corpo inteiro, ele tá lá disposto a lutar. Eu achei interessante. Cômico. E vale a pena ler. Talvez eu fale mais dele mais pra frente. Eu acho que era isso, gente. Eu espero que seja isso. Eu espero que esse vídeo tenha ficado menos estranho do que o vídeo passado. Porque o único motivo do nome desse canal não ser Dignidade Não Cabe Aqui é porque já existe um Dignidade Não Cabe Aqui. Então... Eu juro que eu não sou tão estranha. Não, é mentira, eu sou. Mas enfim. Obrigada por assistir. Me digam se vocês gostariam de saber mais sobre algum desses livros. Ou se vocês me indicam algum dos que eu comprei pra eu passar na frente dos demais. E acho que por hoje é só. Até mais.